Finalmente ficou pronto o quarto do meu filho, menino de 5 anos, então vem comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Aqui é a porta de entrada, seguindo aqui nós temos um criado mudo, a cama, aqui nesse novo layout eu tirei ela de baixo da janela. Quem não viu o outro vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, tá? O vídeo com o quarto antes dos móveis planejados e agora depois dos móveis. A cama permanece a mesma, ficou aqui, o quarto aqui ele tem 3,8 essa parede que vocês estão vendo e 2,40 nessa outra aqui. Então aqui ficou a cama, acima da cama, nicho no amadeirado, vai um LED aí dentro desse nicho que a gente tá esperando chegar. Ali ficou a coleção de carrinhos e nesse pedacinho ali de 1,8 ficou o guarda-roupa. É um guarda-roupa com 4 gavetas na parte de baixo e portas de abrir normal. Tem 60 centímetros de profundidade e aqui o pé direito, né, do chão ao teto tem 2,82. Aí aqui eu fiz certinho pra não pegar aqui na janela, nem pegar nessa tomada ali, fazer que ela ficou certinho. A gente não perdeu as tomadas. Aqui a janela, a cortina ficou guardadinha ali naquele recantinho. Ficou uma estante pra colocar todos os brinquedos, né, criança tem muito brinquedo. Ele amou esse espaço. Aqui a gente deixa alguns brinquedos nas caixas pra não dar muita bagunça. Então coloca nas caixas, etiqueta, quando ele quer ele pega o espaço pra mochila. E esse tem uma infinidade de brinquedos e brinquedos com o quê? Com a caixa de papelão. Mais brinquedos. Aqui fica a bandejinha, que ainda é do kit, né. Higiene, colocar uns produtinhos assim, perfumes, cremes, remédios, fica tudo aí. Aqui mais espaço, que eu tô guardando os lençóis, de cama, roupa de cama, né. Aqui mais um lixo pra colocar brinquedos. Televisão. A escrivaninha. Na escrivaninha. Duas gavetinhas para os livros, os papéis, os cadernos. Aqui você fica os lápis pra onde eu vou desenhar. Essa escrivaninha, ela tem 90. Por 40. Aí o lixo acima, a mesma coisa. E essa estante tem também 90 centímetros por 40. A estante aqui, ela tá na altura de 2,10. Ela segue ali a altura da ponta. Pra gente fazer tudo no padrãozinho, né. Esse criadinho aqui, ele é 40 por 40. E a cama, a cama de solteiro tradicional. O lixo aqui, ele tem 25 de profundidade, 2 metros de comprimento, assim. E aqui, acho que parece que ele tem 30, se eu não me engano. 25 ou 30. É o guarda-roupa. Mesmo sendo um espaço pequeno, de 1 em 8, mas dá um super guarda-roupa, tá? Porque a profundidade é muito boa, ela é de 60 centímetros, ó. Tá sobrando espaço. E o maleiro lá em cima, tá todas as coisas que a gente tá vivo usando. É os lençóis de inverno, coloco pra cima. Quando tá no inverno, a gente desce, coloco de verão pra cima, vai fazendo a troca. Aqui fiz sapatos novos, sapatos que ainda não tá dando. Coloco, deixo na caixa aqui. Aí, Felipe, com o meu blusador, a parte... Deixei 60 centímetros pra parte de cabine, 40. Um lixozinho de 40, ele é super suficiente, tá? Pra colocar a roupa dobrada. Tanto de adulto, como de criança. Aqui, como ele ainda é pequeno, né? Cabe as duas de roupa, né? Aqui, dobradinha. Deixa eu colocar ela inteira. Fica uma... E ali, põe espaço pra guardar o lençol. Eu tirei os lençóis pra lavar. Eu tenho esse aí. Porta com amortecedor. Pra criança não ficar batendo, né? Vai fechando levemente. Mas nas gavetas, eu não achei necessidade. Não coloquei amortecedor nas gavetas pra baratear o projeto. E ficou, sobrou bastante espaço. Tem 2,40 só esse quarto. 2,40 por 3,8 assim. E é suficiente pra um quarto de solteiro. Veja que sobrou bastante espaço com esse layout novo. Ficou bem espaçoso. Então, ainda sobrou espaço pra ele brincar, se locomover, sentar aqui, enfim. Mesmo não sendo o layout mais bonito, foi o layout mais funcional. O que eu queria? Tirar a cama de baixo da janela. Eu acho muito chato a cama embaixo da janela. Então, eu tirei. E ficou dessa forma. Então, dá pra ir lá assistir. Normal. Tanto assiste a cama, como assiste a cadeira. Aqui, o suporte aqui é o tradicional, mas se quiser botar um daquele que puxa, né? De frente pra cama. Fiz a escrivaninha com rodinhas, porque aí ele pode puxar, pode colocar ali, né? Quando ele tiver maiorzinho, quiser colocar ali, pode colocar ali. Tem tomadas. Então, de um lado, pode ter outro. Tem uma tomada aqui atrás. Esse armário eu deixei ele solto. Eu não quis prender ele na parede. No futuro, ele quiser tirar, mudar, ou uma coisa. Então, eu deixei assim. Aqui, eu fiz dois gavetões, ó. Esqueci até de mostrar. De um lado, a gente tá colocando os sapatos. E do outro, mais brinquedos. E aqui, ficam os brinquedos pequenininhos. Os carrinhos. Aqui ficou as meias. E aqui, mais brinquedos, né? Os bonequinhos. As coisinhas dele. Tudo aí. Fiz com esse puxador de perfil, que facilita, como é criança. Facilita pra ele abrir. E a prioridade aqui era ficar bem funcional. E eu atingi isso. Ficou muito bom. Eu gostei bastante. Ficou bastante espaçoso. E agora, vamos aos detalhes, né? Vou mostrar tudinho pra vocês. Ó, iluminação. Aqui, a gente tem um plafom. De 30. Ele é suficiente. Tá um plafom de 30 para um espaço desse tamanho. Iluminação central. E temos uma fita de LED. Aqui dentro do cortineiro. Vai vir LED também nesse nicho. E naquele nicho. Que eu tô aguardando chegar. E onde vem a energia pra esse nicho, né? Pra ligar. A ligação será feita toda aqui dentro do armário. Tem uma tomada aqui. Ela está ali esperando. Então, vai ser instalado tudo ali o LED. E o fio vai passar por aqui, por aqui, por ali. Ó, por aqueles buraquinhos. E vai chegar lá dentro do nicho. Aí, aqui tem a opção de colocar um botãozinho liga-desliga ali. Ou usar controle remoto. Aí, a gente vai ver quando está lá. Mostra tudo pra vocês. Esse LED que tá aqui no cortineiro. Ele liga aqui. Esse foi previsto em obra. Então, ele liga aqui. Tem a opção de deixar do liga-desliga pra esse aqui, né? Mas, eu não previ isso em obra. E acabou que agora não dá mais pra fazer. A cortina. A cortina, ela é de um blackout 70%. Eu comprei o tecido e pedi pra costureira fazer. Já tem vídeo aqui mostrando também o processo das cortinas, tá? E aqui, eu deixei um espacinho. Eu não quis colar a estante aqui na parede. Eu deixei um espacinho de 15 centímetros para recolher a cortina. Porque eu optei na cortina e não na persiana. Porque a persiana colocada aqui em cima, só daqui pra cá, eu acho feio. A persiana, pra colocar lá dentro e puxar pra cá, fica bem caro. E, de todo jeito, também fica cotó aqui. Quando o vento bate, fica balançando, enfim. Então, a cortina é realmente a melhor opção. Olha como fica com a cortina fechada. Tá até pra aparecer o LED lá, que ela fica mais escura. Deixa eu apagar a luz pra vocês verem. Enquanto, corta a luz. Fica muito bonita a cortina, assim. Olha como fica durante o dia. Com a luz apagada. E tá aceso o LED. O LED dá um charme, né? Vamos aos valores, né? Sei que todo mundo ficou curioso em saber quanto custou. Os móveis planejados custaram 5 mil reais. A cama eu já tinha, a televisão eu já tinha. E a cadeira, aqui para a escrivaninha. Eu peguei uma super promoção no site da Magalu. Se eu não me engano, eu paguei 150 reais. Então, eu achei que valeu super a pena. Então, gente, esse foi o tour pelo quarto aqui do meu filho, um menino de 5 anos. Projetei um quarto que vai acompanhar todo o crescimento dele, que ao longo do tempo ele vai só mudando as decorações, né? Hoje só tem brinquedo. Mas conforme ele for crescendo, ele vai substituindo e fazendo o quarto do gosto dele. Que eu deixo ele fazer bem à vontade, do jeito dele. Muito obrigada por assistir. Não deixe de se inscrever. Se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho aqui embaixo de inscrever. Clica no sininho, clica em todas. Para fazer parte aqui da nossa família. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.